Agora é o seguinte, essa informação do Pablo, e eu queria também mandar um beijão pro João Guilherme. O Guilherme da ESPN, falei com ele ontem, mais uma vez me deu muita moral lá nos créditos. Grande João, o João é fantástico. Ô Bruno, o Pablo chegando, é possível que a gente tenha três zagueiros de fato, de ofício nesse esquema do Paulo Souza, porque ele atua com o Felipe Luiz, que é um zagueiro pelo lado esquerdo, mas ele é lateral de fato, de origem. Aí eu queria a tua opinião e também da Lelê. A gente pode pensar o seguinte, o Pablo vem pra brigar no mínimo pra se titular. Eu acho que ele vai se titular pelo lado direito ali. E aí você tem o Gustavo Henrique voltando de lesão, você tem o Fabrício Bruno, você tem o Davi Luiz, você tem o próprio Léo Pereira, que no último jogo fez dois gols e atua pelo lado esquerdo. Sua opinião Bruno Villafranca e depois Lelê. A gente já pode começar a vislumbrar, ainda tem o Rodrigo Caio, hein? A gente já pode começar a vislumbrar três zagueiros de ofício, literalmente, nesse esquema, ou também a gente vai continuar se habituando a ver o Felipe Luiz aí pelo lado esquerdo como terceiro zagueiro ali. Tua opinião, Bruno Villafranca, que é a opinião da galera aqui também. Olha, eu acho que quando você tem o Felipe Luiz que dá conta do recado, tê-lo em campo é sempre um ganho técnico, tático, porque o Felipe Luiz, apesar de não ter a mesma velocidade de outros tempos, ele nunca foi um jogador muito veloz por conta do próprio do próprio biotipo, da própria forma dele de se apresentar, mas a inteligência do Felipe Luiz, a forma como ele transforma o jogo num jogo fácil, pelo menos por onde ele atua, ela não pode ficar fora, pelo menos na minha opinião, tendo a oportunidade de utilizá-lo numa posição onde ele se encaixa bem, como lateral. Hoje o Flamengo não usa laterais, então ele, como zagueiro pelo lado esquerdo, eu acho que ele deve ser titular. E eu não vi o Felipe Luiz comprometer em jogo algum, atuando por ali. E aí, quando você fala do Pablo, eu concordo com você, eu acho que ele chega para ser titular. Mas muita gente está fazendo um pouquinho de confusão, porque o Pablo, ele atuava no Corinthians pelo lado esquerdo, e o Balbuena pelo lado direito. Porém, o Corinthians jogava com uma linha de quatro, ele ainda tinha um lateral esquerdo do lado dele. Ou seja, não é a mesma situação do que ele ser o cara da saída de bola pelo lado esquerdo. Então eu não vejo o Pablo atuando como zagueiro pelo lado esquerdo. somente em caso de extrema necessidade, que eu acho pouco provável, justamente porque o Flamengo tem o Felipe Luiz, e aí ainda tem o Léo Pereira, que tudo indica, não só por esse jogo, mas desde o final da temporada passada, ele já veio crescendo de produção. E tomara que continue encontrando o seu melhor futebol. Então eu acho que o Flamengo tem o Felipe Luiz hoje de titular. O Léo Pereira, que acho que é a primeira opção. E ainda tem o Cleiton, que é novo, mas tem condições de jogar. Fala, Julião. É, a gente acabou de receber uma mensagem aqui do Gabriel Reis, uma exclusiva. Ele está lá na Sérgio, e é uma informação dele que ele pegou com o Cacau Cota, uma exclusiva do Gabriel, ele pediu para divulgar aqui, tá? Desculpa te cortar, Bruno, mas foi um pedido do Gabriel. Que os dois jogos estão confirmados, Flamengo e Vasco no Maracanã de fato, tá? Os dois jogos, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, os dois serão no Maracanã. Está confirmado. E até duas horas teremos o sorteio da arbitragem. Então foi confirmado que a arbitragem vai ser pré-definida agora em sorteio daqui a duas horinhas. Então é uma notícia importante, pertinente. Então será sorteio, não será escolha por A ou B. Será sorteio da arbitragem entre Flamengo e Vasco, tanto quarta quanto domingo. Daqui a duas horinhas, ele acabou de mandar uma foto para mim, ele está lá na Ferja, pediu para avisar, está aqui, já postou nas redes sociais dele no Insta. Então informação, Flamengo e Vasco no Maracanã confirmado. Isso terá o sorteio da arbitragem daqui a duas horinhas. Então vamos ficar atentos aí. É, isso é uma boa também. E obrigado aí ao Gabriel pela confirmação. E Flamengo e Vasco é Maracanã, né, gente? Não tem outro palco para um Flamengo e Vasco a não ser o Maracanã. É, eles estavam querendo levar, de repente, para o Engenhão do Vasco. Olha, eu até entendo que o Engenhão é estádio do Botafogo. Ele tem condições ali aos trancos e barrancos de receber clássicos, mas eu acho que São Januário, e sem clubismo algum, do mesmo jeito que a Gávea também não tem condições de receber um clássico dessa magnitude. Flamengo e Vasco é Maracanã. Flamengo e Botafogo, querendo ou não, para mim é Maracanã. Flamengo e Fluminense é Maracanã. É o estádio que sempre recebeu grandes jogos e agora não pode ser diferente. Além do mais, o Maracanã é do lado da minha casa. Por isso também defendo o Maracanã. Mas olha... Que cara, sentiu... Vamos voltar ao Pabllo. O grupo Vila Flamengo acabaram no maracanã, tem que ser no Maracanã. Por fim, todos os jogos do Flamengo, até os fora de casa deveriam ser no Maracanã. Olha, o Pabllo, eu até vi alguém colocando aí no chat, é muita mensagem, a gente não consegue nem sempre dar crédito como eu gostaria. Alguém falou que o Pabllo chegou a atuar pelo lado esquerdo com o Paulo Souza. Ok, eu não disse que ele não pode atuar, eu disse que em caso de extrema necessidade. Se você tem um jogador da posição, você não precisa improvisar. E eu vejo o Pabllo atuando pelo lado direito, mas muita gente está assim... E quando voltar o Rodrigo Caio? Eu te perguntar isso agora. Olha, com todo respeito à carreira do Rodrigo Caio, a tudo que ele apresentou no Flamengo, é um cara que, para mim, quando está em condições ideais, ele é muito respeitado e joga muita bola. Inclusive, eu acho que se ele estivesse muito bem, muito bem sem essas lesões seguidas, ele poderia estar nessa lista de seleção brasileira no final do ano. Podia estar até na Europa de novo. De novo não, podia estar na Europa também. Exatamente, porque eu acho que ele tem muita bola. O problema todo é que o Rodrigo Caio, quando voltar, depois de tanto tempo inativo, ele não vai chegar... Olha, me dá a camisa aí que eu vou jogar, não vai ser assim. Ele vai ter que brigar pela posição. Eu acho que o Pabllo vai atuar pelo lado direito. Pode atuar centralizado. Pode atuar. Então, é assim, muito bom do lado direito, bom centralizado e pouco provável do lado esquerdo. Não quer dizer que ele não possa atuar nas três posições, mas eu acho que com o Felipe Luiz e a inteligência que ele tem, ele merece a titularidade, sim. E eu acho que ele ajuda muito ali pelo lado esquerdo. Não só com a bola nos pés, Júlio. E aí é que é importante. Como ele está vendo o jogo mais de trás agora, ele consegue orientar, já que é muito inteligente e conhece muito bem o campo, ele consegue orientar jogadores que estão à frente dele ou que jogam em conjunto, inclusive, os volantes, o ala que estiver ali pelo lado esquerdo, os meias que chegam no meio para receber. A inteligência que o Felipe Luiz tem dentro do campo, ela não pode ser deixada de lado. ela tem que jogar a nosso favor. E ele precisa estar em campo para isso. E é até importante, quando ele não está e por acaso está num banco um jogo ou outro, ele é um dos que toda hora sai do banco para falar na beira do campo também. Por quê? Porque todo mundo reconhece e escuta o que ele tem para dizer. Porque todo mundo sabe o quanto ele é inteligente para orientar um time. O Pablo... Agora, essa do Pablo, que o Bruno falou, ele tem muito a ver essa atividade e é bom o que é um brasileiro com mentalidade europeia. E já trabalhou com o Paulo Souza. Acho que todo esse know-how ajuda, né, Lelê? Ajuda muito. É o Pablo chegar aqui com grande possibilidade de chegar, botar a camisa, jogar e ser titular. E com certeza, pelo fato do Paulo Souza conhecer, já ter trabalhado com jogador, ele vai saber implementar com muita facilidade o Pablo no time do Flamengo. Acredito que ele não vai chegar já vestindo o manto, porque tem a questão aí da meritocracia, tem a questão do rodízio, né, que o, querendo ou não, o Paulo Souza está fazendo. Mas é um atleta que se entra num jogo, Júlio e Bruno, dá conta do recado. Vai mostrando uma sequência aí de bom futebol, dificilmente vai sair pelas opções de insegurança que o sistema defensivo ainda traz. E também pela questão física. Nem todos os jogadores ali conseguem ficar disponíveis em 90 minutos todas as partidas. O Rodrigo Caio, como o Bruno colocou, já é um cara também que eu nem entro nessa lista aí de possibilidades. Ah, o Rodrigo Caio vai colocar em que momento? Porque é um processo muito complicado do Rodrigo Caio. Quando ele retornar, ele ainda vai ter todo um período para estar bem fisicamente, para ritmo de jogo, para conquistar o seu espaço. Seria um atleta como se tivesse contratado agora no Flamengo. Ele vai ter que voltar atrás, por mais que ele já tenha um carinho do torcedor rubro-negro. E querendo ou não, em características técnicas, ele era o nosso melhor zagueiro. Mas por ter ficado muito tempo parado e por não ter uma sequência, ele vai ter que conquistar o seu espaço. E eu acredito que o Paulo Souza trabalha dessa forma. A questão aí de como encaixaria o Pablo em algum momento da partida, ele, por ele dar essa versatilidade, ele vai poder ser utilizado de qualquer forma e da melhor forma como o Paulo Souza pretende. Então, por exemplo, se ele entra ali como um zagueiro para fechar o lado direito, ele quer um zagueiro dessa, dá tranquilamente para o David Luiz e o Felipe Luiz manter as suas posições, como zagueiro central. E o Felipe Luiz, como já deixou claro na resenha de Crack, que gosta muito de atuar como terceiro defensor pelo lado esquerdo. Felipe Luiz e o David Luiz não são dois caros no sistema defensivo que vai aguentar 90 minutos todos os jogos, todas as competições que o Flamengo precisa. Então, dá para fazer algumas modificações, dá para colocar o Léo Pereira, o Gustavo Henrique na direita e o Pablo no corredor central, que é uma posição que ele também gosta de atuar. Pode, em algum momento, colocar o Gustavo Henrique na direita, colocar o Pablo caindo ali pela esquerda, o David Luiz no corredor central. Dá para fazer modificações, porque o Pablo tem essa versatilidade e vai dar opções para o Paulo Souza trabalhar da melhor maneira. Espero que ele chegue aí com muita fome, muito desejo de vencer, de mostrar serviço e de também garantir uma vaga nos titulares, porque essa disputa interna é que faz crescer todo o time do Flamengo.